Participam da operação a Agência Municipal de Trânsito, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, contando com apoio até da Companhia de Policiamento Especializado e do Batalhão de Policiamento com Cães. As forças de segurança se reuniram com antecedência e planejaram várias operações durante esse final de semana. A primeira ação das equipes policiais foi na rodoviária de Rio Verde. Passageiros vindos de outras cidades foram abordados e tiveram as bagagens revistadas. Retirando aí drogas, armas, foragidos da justiça, o intuito é trazer segurança para os possíveis foliões aqui na cidade de Rio Verde e região. Esta foi a primeira vez que a Thaylen foi abordada e a jovem aprovou o trabalho dos policiais. É a primeira vez que eu passei, né? No meu caso, hoje, para mim, não foi muito legal a experiência, porque eu estou cansada, né? Saí de casa cedo, minha avó ligou e eu nem pude falar com ela direito, ela não entendeu nada que estava acontecendo, porque eu tive que desligar o telefone na cara dela, né? Porque o policial pediu. Mas, de toda forma, eu continuo achando que é um trabalho de grande importância para a população. Eu achei muito bem organizado o trabalho, né? E bem eficiente. O apoio da equipe de policiamento com cães é para dar agilidade e otimizar o tempo dos policiais, para que eles possam abordar mais pessoas. Como acontece agora, em poucos segundos, o cachorro encontra a droga escondida na mala. A utilização dos cães no trabalho policial tem sido cada vez maior, devido ao fato dos cães possuírem células olfativas em grande quantidade. Enquanto o ser humano possui entre 3 e 5 milhões de células olfativas, o cão chega a possuir 300 milhões de células olfativas. É incentivado a achar o odor através de brincadeiras. Ele faz uma associação. Cada vez que ele percebe aquele cheiro, aquela essência, ele é premiado. Então, para ele, é uma diversão, é uma brincadeira e para nós é uma ferramenta sem igual no combate ao tráfico de drogas, no combate ao tráfico de armas de fogo. O jovem de 20 anos, flagrado com as duas pequenas porções de maconha, foi preso por posse de drogas para consumo. Desde o início da operação, as equipes atuam em pontos estratégicos da cidade, realizando abordagens, blitzes e patrulhamento preventivo. Durante esse período, já foram realizadas prisões por tráfico de drogas, violência doméstica, posse irregular de arma de fogo, embriaguez ao volante, roubo e furto.